Item 17, processo nº 48500-004245 de 2012, requerimento administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia, com vistas à dilação do prazo de implantação da operação de desverticalização anuída pela Resolução Autorizativa nº 4836 de 2014. Relator Diretor Reivi Barros. Em agosto de 2013, por meio da Resolução Autorizativa nº 424, a ANEL anuiu a segregação de atividades da Amazonas Distribuidora de Energia SA, mediante versões dos ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazonas, geração e transmissão de energia SA. Em 13 de janeiro de 2014, por meio do despacho nº 49, a SFF, no uso de suas atribuições, anuiu a prorrogação do prazo em adicionais 120 dias, contados a partir de 27 de novembro de 2013, para a implementação da segregação de ativos de geração e transmissão dos ativos de distribuição, mediante reestruturação societária da Amazonas Distribuidora de Energia SA. Em 19 de maio de 2014, por meio da Resolução Autorizativa nº 4.650, a agência prorroga o prazo para a implementação da segregação de atividades da Amazonas de Energia, anuída pela Resolução nº 424, publicada na União Social, em 1º de agosto de 2013, com o tempo adicionado concedido pelo despacho nº 49, de 10 de janeiro de 2014, pelo prazo de 120 dias, contados a partir da anuência prévia dos contratos de compra e venda de energia elétrica entre a Amazonas Geração e Transmissão de Energia e a Amazonas Distribuidora Sucessora da AME. Em 19 de maio de setembro de 2014, por meio da Resolução Autorizativa nº 4.836, a agência altera o texto, doa os artigos 3º e 8º, publicada na União Social, em 1º de agosto de 2013, e homologa os contratos de compra e venda de energia a serem firmados entre a Amazonas Geração e Transmissão de Energia, AMGT, e a Amazonas Distribuição de Energia, AMD, distribuidora sucessora da AME. Em 19 de março de 2015, a SFF, diante da competência delegada pelo inciso 20 do artigo 1º da Portaria 1047, provocou por mais 120 dias a contada de 17 de janeiro de 2015, mediante a emissão do despacho 728, o prazo para a implementação da Operação Anuída pela Resolução 4.650, de 2014. Em 21 de maio de 2015, a Amazonas Energia protocolou a correspondência CTA-DR-2400-2015, no qual solicita nova dilatação de prazo estabelecido pelo despacho nº 728. Em julho de 2015, a SFF, através da nota técnica 184, emitiu posicionamento a respeito do assunto. Tendo em vista que eu fui relator do voto que aprovou a resolução 4.650, o processo foi a mim encaminhado, e tendo em vista que não se tratava de nova decisão de mérito, e sim de análise do pedido de prorrogação do prazo, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Trata-se da análise do pedido de prorrogação do prazo estabelecido no despacho nº 728, vencido em 16 de maio de 2015. Conforme nota técnica nº 124, a concessionária fundamenta sua solicitação em três aspectos. Primeiro, multiplicidade de atos jurídicos societários com lapsos temporais de vídeos e aderentes aos estatutos sociais das empresas envolvidas, qual seja a Amazônia Distribuidora, sucessora da Amazônia Energia, a Amazônia GT e Eletrobras. A identificação de dificuldades burocráticas de ordem contábil e societária para o cumprimento do envio da documentação comprobatória ANEL. E a publicação no Diário Oficial da União do edital de convocação para a Assembleia Geral para a deliberação e aprovação da operação para 26 de junho de 2015. De acordo com a análise efetuada pela SFF, não foram vislumbrados óbvios para anuir a última e definitiva prorrogação de prazo para a segregação de ativos de geração e premissão dos ativos de distribuição mediante reestruturação societária da Amazônia Distribuidora da AGSA, anuída anteriormente pela resolução 4.650 e ratificado pela resolução 4.816 de 2014 e prorrogado uma vez pelo despacho 728 e depois mais 120 dias contado a partir de 17 de janeiro de 2015 e fim em 17 de maio de 2015. Exaltam-se que a empresa deverá enviar todos os documentos exigidos para comprovar a realização de operação, bem como os condicionantes postos na resolução autorizativa ao longo do processo até 14 de outubro de 2015. Em razão dos motivos elencados pela Amazônia Energia e não havendo alteração material da última resolução autorizativa, mas tão somente uma prorrogação de prazo, concluo pela aprovação do pleito apresentado pela Amazônia Energia. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.4245.2012.43, decidido deferir o pedido interposto pela Amazônia Disponidora da Energia, em última e definitiva prorrogação de prazo para segregação de ativos de geração e transmissão dos ativos de distribuição, salvando que a documentação exigida pela resolução 4.650-2014, ratificada pela resolução 4.836-2014, para comprovação da operação de atendimento dos condicionamentos, deverá ser enviado até 14 de outubro de 2015. É o voto. Em discussão, aqui o último e definitivo, porque essa aqui já deve ser a décima. Exatamente. E como tem essa assembleia, aí nós dissemos, olha, esse é o último, combinamos com o beck esse prazo. Tá certo. Não, eu acho que é oportuno. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu, por deferir o pedido em depósito pela Amazonas Distribuidora de Energia, em última e definitiva prorrogação de prazo, para a seguração de ativos de geração e transmissão dos ativos de distribuição, salvando que a documentação exigida pelas resoluções 4.650-2014 e 4.836-2014, para comprovação da operação e atendimento dos condicionamentos, deverá ser enviada até 14 de outubro de 2015. Próximo item.